Ela não larga eu Ela não larga eu Eu vou fazer amor com ela Na boca da minha mulher Aí que eu não valho nada E hoje vai rolar briga Quando eu chegar em casa Depois da briga chego bem pertinho dela Chamo ela de benzinho Ela vem me abraçar É sempre assim Ela não larga eu E eu não largo ela Ela não larga eu E eu não largo ela E quando eu chegar lá em casa Eu vou fazer amor com ela E quando eu chegar lá em casa Eu vou fazer amor com ela Simbora galera É pão de sertanejo Aí eu digo assim Ela não larga eu E eu não largo ela Ela não larga eu E eu não largo ela E quando eu chegar lá em casa Eu vou fazer amor com ela E quando eu chegar lá em casa Eu vou fazer amor com ela Na boca da minha mulher Sai que eu não valho nada E hoje vai rolar briga E hoje vai rolar briga Quando eu chegar em casa Depois da briga chego bem pertinho dela Chamo ela de benzinho Ela vem me abraçar É sempre assim Ela não larga eu E eu não largo ela Ela não largo eu E eu não largo ela E quando eu chegar lá em casa Eu vou fazer amor com ela E quando eu chegar lá em casa Eu vou fazer amor com ela